Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não conhece o São Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Eu e a Harumi, né, nós fomos num parque na cidade de Inuyama, chama Meidimura. Então é um parque temático, né, que tem construções aí da era Meid. E aqui no Japão é tudo, cada era tem um nome, né. E existe um outro parque também em Minokamo que chama Showa Mura, que é da construções da era Showa, né. E conversando com um amigo lá, japonês, na fábrica, eu comentei sobre esse passeio na Meidimura. Aí ele falou, ah, você já conhece o Showa Mura? Eu falei, ah, conheço, né, lá em Minokamo. Aí ele falou, e o Heisei? Aí Heisei, aí eu pensei que ele estava zoando, né. Assim, querendo dizer que existem vários parques aqui, tudo com o nome de Eras, né. Aí eu, ah, esse eu não conheço não, mas existe mesmo? Ele falou, não existe, é um parque bem pequenininho, mas existe aqui em Cane. Aí eu estava procurando no mapa, acabei achando. Aí a gente veio aqui hoje. Então, é isso aqui, é um parquezinho, né, bem pequenininho. E vamos ver aí se as crianças já estão ali em cima, né. Vamos ver se as crianças vão gostar desse parque aqui. E aí E aí E aí, Skidler! E aí, é bonito esse parque aqui ou não? As árvores estão sequinhas aí já! E aí, ó! o que eu encontrei aqui as crianças estão brincando no parque lá em cima né e eu tava dando uma olhadinha aqui acabei encontrando esse santuário aqui aqui se chama Hiromi Jinja aí você vem para então esses lugares você se sente mais zen aqui né é um lugar bem tranquilo sossegado e bem junto à natureza né E aí 1 ano Oол attends 1, 2 ano 1 ano O Ei, não é? Ei, não é? Eu não tenho muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tchau, tchau. É bonito aqui, não é? Cheio dos lagos, cheio de coisa aqui. Só que você viu, ali ó, tem um templo ali e tem cemitério aqui, tudo junto assim. Só levei no banheiro, eu não vi nada aqui. O que é isso? Mãe, oi? Mãe, oi? Queiro? Mãe, oi? Mãe, a mano, é? Tchau. Vamos lá. 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 A coisa mais legal aí de você ver aí é a felicidade das crianças aí, né? Quando vem para um lugar desse. Vamos lá. Então, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.